Toda turbinada, inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Tu observando, você vem jogando a minha cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem que, vem que, vem que, vem quebrar Vem, 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 vem quebrar Vem, 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 vem quebrar